O senhor não mencionou o problema do homicídio, do crime na Bahia, e agora com esse novo decreto de liberação de armas, isso incomoda o senhor? Incomoda e muito. Nós devíamos estar ouvindo nesse momento a liberação e a compra de vacinas para salvar vidas humanas. Eu não conheço qual é o país do mundo que venda muitas armas, que facilite o acesso a armas e tenha baixos índices de mortes. Então, infelizmente, a pauta principal do presidente parece ser aquilo que dialogue com os setores mais violentos da sociedade, que dialogue com milícia, que dialogue com a morte. E eu gostaria que o diálogo presidencial fosse com a vida, com a educação, com o investimento em saúde, com a geração de emprego, de renda. Então, nós percebemos um vazio completo quando se fala de um programa para a saúde para o país, um programa para a educação, para a infraestrutura desse país, tão necessário para a logística, para a geração de emprego, de renda, para aumentar a competitividade do Brasil no mundo, investimento em tecnologia. E o que a gente presencia é que o presidente só tem uma frase, um pensamento, que é arma, violência e esses segmentos em torno, eu diria, do que é atividade criminal e violenta no Brasil. Obrigado.